Pior do que bater seu carro, é bater e ferir gravemente uma outra pessoa. Além do conserto do outro veículo, os custos hospitalares podem ser altíssimos, principalmente se ela não tiver plano de saúde. É como se a dor de cabeça fosse multiplicada por três. Para aliviar a dor na cabeça e no bolso, os seguros de auto têm uma proteção, chamada responsabilidade civil, que arca com prejuízos materiais e corporais causados a terceiros em um acidente de carro. Assim, é possível garantir o pagamento de hospital, medicamentos, fisioterapia e uma indenização financeira para ajudar o acidentado, repondo a renda que ele perdeu por ficar parado. Para baratear o seguro, muita gente pensa em diminuir os valores dessa cobertura. Mas, além de alterar pouco o preço do seguro, isso não é aconselhável. Se você bater em um carrão ou machucar alguém nesse acidente, o prejuízo pode ser muito maior do que o valor que você contratou. Por isso, fique atento ao valor das coberturas. Proteja o que realmente importa para você.